...estranhas nesta casa, o Senhor é o que esqueceu, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor é o que adorou, a liberdade é de glória, o Senhor Você já vira aquilo, pela pista, é jogada em um céu. Eu não me dá proibirão. Eu não me ensinei o meu pé. Eu não me ensino. Eu não me procuro. Eu não me ensino. Amando o sangue! Amando o sangue! Amando o sangue! Amando o sangue! Você vai crescer enquanto Jesus! O meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra e o meu Deus agora é o palácio da terra. O diabo não vai te dar, não vai pisar na cabeça dele hoje, ele vai cair por terra. O meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra. O meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra. O meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra. O meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra. O meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra. O meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra, o meu Deus agora é o palácio da terra. Olha lá, eu vou ficar aqui agora! Eu vou ficar aqui agora.